A gente já teve a oportunidade de olhar alguns projetos, olhando especificamente investidor financeiro e fundos de private, até conversar com alguns deles. Mas, historicamente, o setor de varejo nunca foi muito atrativo para esse perfil de investidor, por um motivo simples. A rentabilidade média do setor de varejo e alimentos é uma rentabilidade muito apertada. Está falando de 3%, 2%, 3%, 4% na última linha. É uma rentabilidade diferente da maioria dos outros setores, pegar em duas e tudo mais. E, por esse motivo, a experiência que nós temos, o histórico que nós temos, é que os fundos, principalmente para a Birect, nunca se interessaram tanto pelo setor de varejo e alimentos. Não que esse setor não seja atrativo, pelo contrário. Por outro lado, os investidores estratégicos são outras redes, redes comprando redes ou redes maiores, portanto, redes menores. Esse movimento de consolidação já vinha acontecendo e, com certeza, ele vai se intensificar no pós-Covid. Ele já tem recebido inúmeras consultas e até alguns mandatos, justamente nessa retomada, efetivamente, todo mundo ou todos os players desse setor estão olhando para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto